Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Surmático. Estou com a minha amiga aqui, a Lu, e hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre a Silhouette. Isso aí. Para esse vídeo a gente programou fazer uma experiência como se fosse a primeira vez de todo mundo. A primeira vez com a Silhouette. Chegando em casa, abrindo a caixa, sabendo o que contém nessa caixa. A gente tira a máquina e faz todas as ligações de fios e tudo mais, vê o que tem lá dentro. Tem um cartãozinho super bacana que às vezes a gente não dá bola e ele te dá 10 dólares de compras na Silhouette Store. Então é o tipo de papelzinho que é coloridinho e tal, mas você às vezes deixa de lado e ele pode ser bastante interessante. Então a gente vai fazer alguns recortes, vai apresentar a Silhouette Store, que é essa loja online onde você pode comprar os arquivos de recorte. E também mostrar um pouquinho do programa para fazer o básico, porque aí é só o start, né? É o início. Legal. Abrimos leques para outros vídeos. É isso mesmo. Então acompanha esse vídeo. Sucesso e até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto